Olá, eu sou o Rogério Corrêa e eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos do ensaio fotográfico com fundo branco. Então, espera aí! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom, espero que você tenha gostado das fotos e se você realmente gostou e quer fazer um ensaio, é só entrar em contato e agradar o seu. Estarei te esperando!